Leia o Senhor, minha vida, força Com oferta de amor e sacrifício É a minha vida, a Ti é entregada Com oferta de amor e meu amor Pois, pra Te adorar Foi que eu nasci Cumpri-me, o Teu bem Faça o que está em meu coração E agradecer Eu queria mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Eu queria mais e mais Eu queria mais e mais Eu queria mais e mais